Música As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma As mulheres que estão gostando de serem garadas Mulher, pensando nisso, eu decidi que agora eles vão olhar E apenas sonhar com o meu corpo Pode sonhar que um dia você soa Eu já pensei de homem filha da curta 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 Obrigado.